Dia e noite Meu incenso queima sobre o altar Eu tiro as cinzas Trago incenso novo pra te agradar Dia e noite Meu incenso queima sobre o altar Eu tiro as cinzas Preparo o ambiente pra te encontrar Dia e noite Meu incenso queima sobre o altar Eu tiro as cinzas Trago incenso novo pra te agradar Dia e noite Meu incenso queima sobre o altar Eu tiro as cinzas Preparo o ambiente pra te encontrar Sobe o meu incenso E desça a tua glória Sobe o meu incenso E desça a tua glória Dia e noite Meu incenso queima sobre o altar Eu tiro as cinzas Trago incenso novo pra te agradar Dia e noite Meu incenso queima sobre o altar Eu tiro as cinzas Preparo o ambiente pra te encontrar Sobe o meu incenso Sobe o meu incenso E desça a tua glória Sobe o meu incenso E desça a tua glória Sobe o meu incenso E desça a tua glória Sobe o meu incenso E desça a tua glória E desça a tua glória Sobe o meu incenso Sobe o meu incenso E desça a tua glória Sobe o meu incenso Ele e desça a tua glória A antiga aliança Deus então deu uma ordem para Moisés Dizendo Para que ele pudesse construir Um tabernáculo no meio do deserto Junto com as ordenanças de Deus Uma delas era que Eles construíssem um altar Feito de madeira de acaça E todo revestido de ouro puro Então todos os dias Logo pela manhã E ao final da tarde O sacerdote entrava Trazendo incenso em suas mãos Ele chegava diante do altar E queimava incenso dia e noite Provavelmente em algum horário do dia Quando o incensário estava muito cheio Ele precisava voltar Tirar todas as cinzas Todas as sujeiras E depois de limpar toda a poeira Ele trazia mais uma vez incenso novo E fazia queimar dia e noite E enquanto o perfume não subia A glória de Deus descia E habitava no lugar Mas você e eu não fazemos parte Desse modelo sacerdotal A palavra do Senhor A palavra do Senhor nos ensina No livro de Hebreus Que Cristo Jesus Através da sua morte na cruz Cumpriu toda a lei Jesus veio em nosso meio E Ele se fez Subo sacerdote para sempre Segundo a ordem de Melquisedeque Nos dando legalidade Não mais para entrar Na presença do Pai Mas para habitar com Ele Para todos sempre Jesus é a maturidade de Moisés Jesus é a maturidade da lei Por isso hoje O altar não é mais feito de madeira O altar não é mais feito de ouro O altar não pode ser feito de pedra Não pode ser feito de parede Não pode ser feito de cimento e tijolo O altar é feito de coração quebrantado De gente que reconhece Deus, eu não sou nada Sem a Tua glória, Pai O altar é feito de gente Com um como eu e você Esse é o altar da nova aliança E o sacerdote Quem são esses sacerdotes? Se Cristo Jesus foi feito Subo sacerdote O autor de Hebreus também nos ensina Que através do Seu sangue Você e eu fomos feitos Reinos sacerdotes Por isso nós devemos entrar Todos os dias No lugar do altar Retirar toda a poeira Retirar o que tem de cinza Retirar o que está sujo O que está antigo Trazer incenso novo Acender Para que a fumaça suba 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 E o novo nível de glória Desça Até que sejamos Um com Ele Mas o que é esse incenso? O autor de Apocalipse nos diz No capítulo 5, versículo 8 Logo que tomou o livro Os quatro seres viventes E os vinte e quatro anciãos Prostraram-se diante do Cordeiro Tendo todos eles Uma arpa E taças de ouro Cheias de incenso Que são as orações dos santos Que sobem 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 Deixa subir a tua oração Nessa noite Que suma como incenso E cheiro suave As suas narinas A nossa oração Que o meu incenso é a oração Que eu me perfumo de adoração Que o meu incenso é a oração Que sobe a ti Que sobe a ti Que o meu incenso é a oração Que eu me perfumo de adoração Que o meu incenso é a oração Que sobe a ti Cante a ele Que o meu incenso é a oração 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh